Olá pessoal, tudo bem? A partir de agora, diretamente de Nova York, nós vamos conhecer o Queen Zoo! Aqui com uma moeda de um quário, que é a mesma coisa que com uma moeda de 25 centavos, carnação na sua mão, você dá para os bichos e isso é muito legal! Olha, o pássaro tem ovo! Botou um ovo! Essa ave, que se chama Bold Eagle, é o símbolo dos Estados Unidos e ela vive de 30 a 40 anos. E ali tem duas! Esse aqui é o caminho do Puma! Ixi, não é Puma não, é Gato Salvagem! Aqui é como se fosse um cemitério, mas não é um cemitério. Aqui tem uns animais que já foram extintos. Extinto são os animais que não existem mais. que nem o dinossauro, ele já existiu, mas ele não existe mais. Agora nós vamos entrar no Aviário, que é esse lugar aqui, que são várias aves que eu vou ter um contato bem próximo com elas. Olha que interessante, aqui tem dois portões, que é para segurança para nenhum pássaro fugir. Uau, aqui é muito alto! Aqui você pode ver alguns pássaros. Ah, a gente está vendo esse, mamãe! Aqui ficam os leões narinhos! Olha, mamãe, um veado! Cadê? Não, veado não, veado! Aqui nós temos vários bisombos. Parece um boi e é muito peludo. Oi, viadinho, que lindo você é! Agora nós vamos ver um chaco. É um tipo de porco. Ele come cactas, raízes e sementes. Olha só como ele é feio! E aqui atrás tem um urso muito grande. Nossa, olha que curioso! Esse urso vai vir em cima das árvores! Que legal! Aqui nós podemos alimentar os animais! mais! Quer saber quanto faz cada um de cocô? Olha! Aqui tem a porcãozinha, ó! Esse, esse, esse e esse! E esse! Esse é o maior! Eu, hein! Querendo! Olha esse porcão que grande! Agora é a parte da Lima! Ela é muito mal educada! Que ela cospe, ué! Que cara engraçada! Coitadinha, tosaram elas! Olha! Que coisa lindo! Olha esse bicho que chifrudo! Ah, eu quero aproveitar para mandar um beijo para a Cauane, Cícero Antônio e Maria Fernanda, que estão sempre ligadinhos no meu canal! Um beijo! E esse foi o vídeo aqui no Queen Zoo! Espero que vocês tenham gostado! Um grande beijo para vocês! Tchau! Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like! Tchau, tchau!